E aí E aí Vem aqui E aí Vem aqui Sim Tá preparado? Ah, vem aqui Essa coisa aqui, as caras sabem como funciona, né? Tem que agachar quando passar E essa coisa aqui, as caras sabem como funciona, né? Tem que agachar quando passar Sim, tem que agachar quando passar Não Não Só depois que ele aparece Não Só depois que ele aparece Sim Olha aqui Ei, olha aqui Não Sem jeito Sem jeito Sem jeito Tá com medo, cara? Tá com medo, cara? Tá com medo, cara? Ei, vem aqui Vem aqui Vem aqui Aí aí Ó uma tela daqui Nossa Puts 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 Pra ele transportar, na verdade Aí eu tinha queimar Caiu um deles Puts Meu Deus Ah, agora tem kit médico, é? Ah, agora tem kit médico, é? Vai ter uma boneca aqui, meu Deus Vai ter uma boneca aqui, meu Deus Tá atrás de mim Tá Ai, ele não cai no buraco Só ele não cai, ó Ui, que perito Ui, que perito Que perito Tem que ficar correndo pela casa Tem que ficar correndo pela casa E aí Não é? Cal jobbar, não é? Calabar Acho que acho achar Acho que achei achar, tá? É Não, só você consegue. Ah, eu já testei isso. Ficou meu miguxo ontem. Ai, dá pra mutar o... O grito do bicho quando ele pega a gente. Abre uma. Abre uma. Duas. Ficou nossa. A gente abre a toda. Não. Começou a perseguir com outra forma. Nossa, pegou muito chato. Duas, querido. Bem-vindo à Mansão Spencer. Um galão aqui em cima. Eu sabia que esse bicho ele vem aqui pra fora também, né? É. Tô aqui fora. Essa aqui é a mansão das nubinares. Tem outra boneca aqui dentro. Aí dentro? Sim. Não adianta. Se você pegar e soltar ela vai, né? Mas tem que ter queimado aqui. Deixa ela ali. Não. Não tem coelho. Não. É. Não tem coelho aqui dentro. Não tem coelho aqui dentro. ai querido ele me pegou bate nele, foge conseguiu? sim tava lá em cima com ele? sim é, não fala da onda que ele te pegou né meu deus agora eu tenho que achar uma bateria tem uma perto da porta que ele faz a chave chegou dividida que delícia se torna que imposto que em cima continua a lua o afirante E aí 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 escutou o batimento dele? sim já foi embora? sim 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 não me faz sim sim é sim A CIDADE NO BRASIL 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 Meu Deus Ai que susto O negócio correndo ali na velocidade da luz Sober as escadas Achei que era a senhora Era a boneca Ele ta aqui Não sei Eu acabei de ser do DBT Vem daqui Puta O que você ta fazendo aqui? Pelo amor de deus Ele ta vim correndo até ta chitindo Vou entrar na caixa de volta Deixa eu colocar mais um galão aqui Achei outro Caixa deu 6 Olha ele não para de ser fico Achei outro Achei outro Achei outro Achei outro Achei outro Parece que ele ta comigo Como a gente pulava Sim Eu sabia não Achei outro Achei outro Achei Achei outro 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 Não Achei outro Achei outro Achei outro Achei outro Não pode Não adianta passar agachado, meu Você tem que pular Pular? Um fiozinho Tem um fio aí? Sim Peraí que eu não sei Um buraco aqui Meu Deus Ah, é você Você já tá com o negócio já? Que negócio Sim Peguei chave de basement Mas eu não Não tô conseguindo abrir nada aqui É que eu tenho que pegar a chave Tem a mania aqui Deixa eu ver quais as que eu tenho Eu tenho a chave de basement Kits room Basement room, office, balcony Store room, second floor, bedroom, second floor Ok Eita, eita, eita Eita, eita 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 Ele Ele tá em cima Como você faz? Eu tô ouvindo ele caminhar aqui em cima Ou é do lado de fora, não sei Eita Eita Eu tô com a chave Ai, achei tão chato Mega maldita Olha, achei outra boneca Atrépide Ah, que isso Ah Machado Eu não me enchi Ué, cadê a dog O Rodrigo apresentador Vamos ver Ei, olha isso Meu Deus Ei, venha aqui Mas é Ah, ela tá aqui Ah Isso aqui não dá pra descer Ah Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Ai, mas não tem nada aqui É porque ele fica lá volta É porque ele fica lá volta Eu vou descer Não tem nada Um galão Um galão Ei Halsey, onde é que nós vamos? Ah, eu tô fazendo um show Eu também queria pular, né? Mas não deu Ele ali Ali aonde? Ai, eu tô ouvindo coisas A poca A poca Apoca Tá aqui fora Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Matanasi em seu nome Eu sacrifico essa criança Tem que ter um machado, né? Mas não pode pegar o machado pra se proteger O que? A boneca O que? A boneca Tem uma que passa pra lá agora O que? 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 A que vira do meio? O que? Meu Deus Eu vou entrar pra dentro da casa Você? Ele me pegou Só que eu soltei Subiu lá pra frente Eu não entendi, acho que é porque eu buguei ali, sei lá Já vem atrás de mim, né? Eu não entendi, não entendi, não entendi O que é isso? É isso aí, lupa ele enquanto eu faço gem. Eu passei no fiozinho. Se ele vier aqui eu me joga lá pra baixo. Não, ele tá comigo. Caça boneca, eu vou pôr ele aqui fora. Ai. Lá mesmo. Tinha uma bonequinha lá em cima, eu acho, né? Tá, peguei a boneca. A lupadeira das galáxias. Dá pra queimar mais uma? Eu procurando aonde que ela tá? Meu Deus. Ele parou, mas continua correndo. Tô olhando aqui. Meu Deus. 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 Se ele me derrubou aqui. Cadê? Aqui. Ele dá pode-block, tá? Sim. Se a gente vai com a boneca E ele pegar Mas a gente se defender A gente não perde a boneca Isso Eu tô sem negócio Tem que pegar algo de Americano Oi? Você escutou? Não Eu acho que ele tava indo da casa Quem é essa boneca? Quem é essa boneca? O que é isso? Agora ele vai virar o ligeirinho, tá? Antes ele ficava andando pra casa e ficava assim, ó. Parava e ficava olhando. Agora ele vai ficar socorrendo. Ele vai ficar socorrendo. Olha ele aqui. Cadê? Tá nas nossas portas ali, que não ganhamos. Não. Vamos descer lá pro base. Cadê o base? Lá do outro lado. Esse jogo é muito escuro. Maldita. Tá aqui, já. Tá subindo de novo. Eu fico vendo até que tá ouvido. Tô com a chave aqui. Eu caio do seu lado, praticamente. A chave do ático. Tá aqui no basement ainda. Sim. Tá. Ele subiu pelo negócio do basement. E aqui embaixo tem um kit. Tem um curado. Você consegue andar aqui no chão? Sim. Tá. Eu não sei se ele tá perto, mas ele tá longe, porque se você bateu no braço. Não. 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 Ele tá aqui, ó. Levanta a roça, hein. Tem mais uma turnê pra fazer ainda. Ai, mais uma. Eu queria aconestar com você. Tá ali atrás, pelo chão. Tá. Vamos subir lá em cima no ático agora. Liberar aquela salinha lá pra ver o que que tem. Ai, tá lá. Ó, cadê aí? Eu prefiro dar uma volta. Ele tava puro. Ele tava puro. Ele tava puro. Tudo era blue. Mas, ela definia tá sete. São sete. Não. Mas, eu chutei. Ai meu Deus, ele tá comigo agora! Aguarda! Deus subiu comigo! Olha ele correndo ali! Tá comigo! Ele me perdeu! Salve aquele porco! O que que tá acontecendo em cima? Ah, ele queria retaçar uma música pra ele! Ele queria um altrógrafo! Um altrógrafo? Retrógrado! Opa! Nossa! Quase que eu vou gerar prazer! A trepa, pra sair da trepa é a mesma coisa de... Você curar! Só que demora, né? E eu não sei se eu escuto barulho... Cut! Ah, achei muito! Ué. 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 E aí? Ué. 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 E aí? E aí? Ué. O que é o outro dessa sala? O que você fez? Não Eu abri a porta aqui ué Tem um galão aqui Ah é aqui que fica o ultimo galão Mas lá tem? Já tem todos já não Tava faltando um Tinha 9 Tem uma boneca aqui Três eu acho Só Acho que tinha mais uma bonequinha aqui em cima Aqui ué Tá Vai lá pegar o negócio Negócio Eu tenho que pegar a boneca gata Ué achei que você tava falando da boneca Eu peguei o coelho pra dar pra boneca Ah você desceu? Que que ele se foda Que que esse bicho venha de mim Que que esse Os pôrks dela descindo Maricona Sai que ai Ai meu Deus! Que foi? Que foi? Ele tava ai Ai aonde? Não estão só 10 galões Achei outro aqui em baixo Ah então tem mais do que necessário Descendo lá pra... Ele tá realmente em cima Agora é pendinho O raio de ferro dele tá menor É, não foi isso que eu queria dizer Mas tudo bem Mas é o raio de ferro dele e agora Se a gente só começa a escutar o batimento Ele tá do lado do lado do lado O que falava assim? Não tinha uma boneca por aqui? É, mas elas ficam correndo Você esqueceu? Elas ficam paradas no mesmo lugar Toda hora elas correm Se a gente queima uma boneca Elas tipo da... Dois pau, entendeu? Elas vão pra outro lugar Pode queimar aqui Pode me queimar Deixa eu achar mais um Ai meu deus! Corre! Ai meu deus! Ai meu deus! Tá vindo! Ele tá vindo! Sim! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Tá vindo! Vai uma bateria pra carga aqui Você tá sem? Não, eu tô cheio Tá, então pelo menos agora será que tem mais um Eu achei que a gente já tá fudido Achei que era só F Não, tá cheio, sempre tem Não vai me inspirar não! Não vai me inspirar não! As companheiras Não vai me inspirar Ela achou comigo? Você tá comigo não? Não, tá comigo Meu Deus, a trap Eu pulei Ai meu Deus, desconte E a trap Oh, eu joguei o boneco, ela saiu correndo Não pegou Eu acho que você jogou muito longe, não? Sim Vamos lá queimar? Deixa eu achar mais Ah não, pior que... Vamos lá queimar Se eu pegar, na hora que você pegar o galão pra queimar ela Ela vai queimar Sim Tem duas bonecas aqui em baixo No base Deixa eu só achar a taiga Tá no base Opa, tá no base Tá no base Tá no base Deco, eu vou usar Ah, cheia queimar Tá no base Ah, cheia Deixa eu ver Força Deixa eu aqui ... O que é isso? Eu acho que ganhamos a metade Na hora parceira Ele está por aqui Ele está ali dentro Eu acho Ele está vindo aqui Ali ele Corre Lava ela para o altar Eu vou levar ela Só o último vídeo eu vou jogá-la. Está com a senhora? Não. Eu não paro o quê? Cadê ele? Vamos ver. Aqui que nós bugamos, ó. Bem nesse cantinho aqui. Ah, a boneca! O quê? A boneca aqui. Mas qual tipo a boneca? O coelho ou a boneca? A boneca. Tá, eu tô com o coelho, é um decanato. Aqui, ó. Ali dentro, mana. Aqui. 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 Ele queima. Aqui. Aqui. Fica ali em cima do altar já! Gente! Ela está com um choque ainda? Fica a guardia em mim então! Para que? Eu tenho choque ainda! Ela está esperando jogar? Exatamente! Não, deixa, o que? Será que não pode? Porque eu acho que eu não morro muito ainda, Eu tenho um monte de pão, viu? Estou atrás de cá! Uh, tudo bem! Querido! Querido! A pesta! O que? É tudo! Aí tem a cara! Não! É tudo! 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 Vai! Come! Ui! Ui! Mãe de game! Me larga! Pegou? Pegou! Queimou ele? Sim! Só que eu me enfiei em um quartinho aqui! Me tranquei! Eu estou encurralado aqui, querido! Não sei! Esperar ele sair de perto primeiro! Ah! Acho que ele saiu! Onde ele vem no mato aqui? Ah! Fica aí! Eu vou tentar achar um choquezinho! Lá em cima eu sei que tem um monte! A boneca ali! A boneca ali! Sim! Já peguei o choque! Já peguei um coelhinho! E vou atrás da boneca! Teseu! Teseu! Plesa! E vou trocar uma dança! Meu deus! Passada chocada! Aqui em cima no sótão tem um choquezinho pra você. O baile está com o centro de casa. O baile está com o centro de casa. Aperta a porta do centro, pelo lado do centro. Nossa, mas está cheio de galão aqui em cima. Nossa, ela caiu no fio? Aperta a porta do centro. E aí 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 Aqui lá de fora tem Que eu lembro que eu vou pra cá Tá E aí E aí E tá vindo aonde é que eu tô Olá Ah ele saiu aqui de perto Será Feita ... Eu vou lá botar a boneca no altar Depois eu vou ir na senhora Eu vou lá botar a boneca no altar 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 Eu tô com um aqui nas mãos Eu vou lá botar a boneca no altar 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 Faltou uma boneca só querido Ah, eu vou queimar Queimei agora Pois é, eu achei estranho, daí eu peguei e queimei logo Você tá vindo Ah, por favor Tem que achar essa boneca Parece que ele está dentro da casa E eu estou com você querido Ai ele está com a gente, ele está correndo pela casa É só você não correr Anda Esconde também, tem esconde que fez com que o seu barulho dever Meu deus, ele passou aqui do meu lado A senhora sabe o que é isso? Não, ele está correndo por aqui Eu estou só ouvindo tuk 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 Ai, pegou Sim Sim, dei o choque Vou sair e fora Descer aqui embaixo, ver se tem mais um bonequinho aqui Ai, eu estou com o coelho na mão Está com o coelho na mão Elas ficam aqui fora também Estão olhando aqui fora Descanecer Aqui fora tem Para aquecer mesmo Sim, mas eu não vou voltar aí Sim Mas eu não vou voltar aí Espera Claro que eu estou passando mais rápido Que eu estou passando mais rápido Não sei ler como se diz o Gomes? Exatamente Lá no basement eu acho que não tem boneca, mas... Achei! Não achei, é o choque Ai meu deus Acho que ele está vindo para o base Não, não veio não Meu deus Eu não sei Parece que ele está em cima de mim Vai lá Ele está aqui na região onde a gente começa aqui no base Parece Ele está correndo muito aqui nessa região Ah, ele desceu Nossa, ele está indo em direção à porta do base Não Ele está subindo, ele subiu de novo Ele passou na minha frente correndo e não me viu querido Ele está sozinha Ele está lá na região onde? Você esconde aqui? Você vai conseguir entrar de fora? Não, estou caçando o boneco ainda Vai pegar um choque por um monte de dito Mas eu tenho um choque Para mim? Que hora você pegou? Nem sei Tem um choque aqui em baixo também Tem que olhar para o choque O sudão? Conectinha aqui também Ficha na cabulha Ficha na cabulha Tá, vou subir para o segundo andar então Você vai achar essa porqueira? Você vai achar essa porqueira? Aqui um choque Aqui escada finalmente Tem uma treta aqui Tem um choque Tem um choque bem do negócio da escada Meu Deus, você está aqui também? Tendo um choque Ai eu não consigo ficar nesse corpo Meu Deus, ele está aqui Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ai, querido. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. 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 Oi? Ele veio em mim de novo? Meu Deus! Me escute! Me pegou Meu Deus, ele saiu Agora ele está caminhando Nossa, essa ultima boneca está do caralho Né? Sim, eu estou antes do sótão Tem algum vídeo aqui fora? Aí fora eu não sei, acho que tem talvez Aí em cima tem? Tem Aqui onde eu estou tem um Meu Deus, eu estou contando com você Ah, eu tenho um choque A médica da rosa Eu tenho que achar Eu queria pegar esse seu cabelo rosa-choque Eu queria pegar esse seu cabelo rosa-choque Lá em cima do céu Não tem não Tem uma trepa Tem para ele ter que instalar as trepas aí Tem ele que coloca essa botão Tem ele que coloca essa botão Tem um choque Tem que voltar lá, pegar o choque E depois... Pegou? Sim E onde que está esse carinha? Tem que ir embora Com a porta Tem que ir embora Quando você estiver Com a porta Tem um choque Tem um choque Tem um choque Vou ter que esconder aqui em cima, aquele bloqueio em uma escada. Pegou de novo. A gente pegou? Sim. Ele veio certinho onde é que eu tava. Vai pra perto do KJ. Tem uma aqui em cima. Não, tá tudo lá pra baixo. Eu vou ter que descer. Pra onde que ele foi? Ele desceu, querido. Saiu daqui de cima. Ah, é só que eu não consigo abrir a porta. Eu desci. Eu desci. Ah, aqui embaixo tem um. Aqui. Vai lá pegar seu choque. Meu rosa choque. Parece que ela parou o escurrito no lugar da mão. Ela parou de cita. Sim. É. Escreve-se. O. Eu acho que ele tá capaz. É. Fala. Eu vou aí, só que se eu cair já eras Tá, ou o Sepp, quem sabe é que você vai procurar o kit primeiro ou não, cara? Eu vou aí Tá Meu Deus, já que a senhora tá, pelo amor de Deus Ai, pegou, não, não, meu Deus Ai, pegou Ai, pegou Ai, pegou Ai, pegou Ai, pegou Ai, pegou E eu falei que a senhora aqui não era difícil Realmente Não era difícil Se a gente vai por três, a gente já conseguiu Sim E aí E aí E aí